Chegou o novo sistema de progressão para todos e eu vou te explicar tudinho sobre ele e como conseguir itens incríveis. Quer saber como? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Assim que você entra no PKXD pela primeira vez no sistema de progressão, ele vai te mostrar em qual nível você se encontra. Logo depois vai aparecer uma tela com todos os itens que você já conquistou nesse nível que você está. Tem itens para a casa e também a roupinha de robô. Agora olha isso gente, o tanto de gemas e moedas que eu já ganhei. Vamos entender melhor como funciona o sistema de progressão. Primeiro entre nesse aplicativo aqui no seu celular. Vai ter um robôzinho que vai te explicar passo a passo para conquistar as suas recompensas. Essa é a área que mostra todos os desafios que você precisa cumprir. Já aqui mostra em que nível que você está no momento. Conforme você for cumprindo os desafios, você ganha estrelinha que soma ali na barra de progressão do nível. Fechando o nível, você ganha um novo item. Vou dar um exemplo para vocês. Eu precisava cumprir um desafio diário para ganhar uma estrela. Então escolhi tomar um sundae de chocolate porque eu não sou boba. Após coletar o prêmio da missão diária, olha só o que aconteceu. Eu ganhei a estrela que faltava e por conta disso eu consegui concluir mais um nível e cheguei no 17. E por isso eu recebi 750 moedas de recompensa e a calça da roupa do robô. Agora é a hora que você deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal porque eu vou te apresentar todos os itens disponíveis para quem está no nível 19. Primeiro, o queridinho de todos. Olha que fofura de itens, gente. Logo ao lado tem uma geladeira que dá um milkshake de chocolate? Acho que sim. Outro item super interessante é essa cápsula que está aqui atrás de mim. Você encontra na edição de casas na seção camas. Agora, por que será que dentro dela tem fotos da Poppy? É um grande mistério. E a pergunta que não quer calar, quem é que dorme sentada, gente? Outro objeto super curioso é esse relógio aqui. Conforme passam os minutos, o ponteiro da hora volta. Eu nunca vi disso. Outro item é esse ventilador que não sopra vento e vários quadros de parede que devem revelar algum mistério. Agora, observe bem esses três objetos. Do lado de cá, os robozinhos estão sorrindo. Mas se a gente ver pelo outro lado, está tudo sério. Será que não é por acaso isso? Corre para me contar nos comentários se o sistema de progressão também chegou para você.